Levanto Martins, do Serraninho. Serraninho, faz uma avaliação desse jogo, mais uma partida que o Caravaggio faz em casa e mais uma vez uma derrota por 1x0. Então fala um pouquinho sobre esse jogo aí, a tua análise e a tua avaliação dessa derrota pro Nação. Então, vamos trabalhar esse jogo aí, pensar esse jogo. Primeiro tempo a gente... abaixo, né? Abaixo da expectativa, abaixo de tudo que a gente tinha planejado e colocado como estratégia de jogo. Até muito por conta da falta de mobilidade do nosso time, nosso time muito preso, muito estático. E aí apareceram, por falta da inatividade, apareceram as dificuldades normais. Eu acho que a Nação aproveitou muito bem as oportunidades que tiveram, os espaços que tiveram e saíram na frente, né? Segundo tempo a gente em busca aí de uma movimentação maior. A gente procurou preencher um pouco mais o meio de campo. Eu acho que aí a gente conseguiu um pouquinho mais de dinâmica de jogo. A gente conseguiu agredir mais o adversário com espaços. Mas a gente, mesmo assim, em poucas oportunidades, né? Mas pelo que a gente apresentou aí no segundo tempo, pelo trabalho que a gente mostrou aí no segundo tempo, eu acredito que a gente vá lá pra esse jogo em plenas condições de virar essa situação e fazer o resultado que a gente precisa lá. Serraninho, com a saída do Vinicius Urbano, os jogadores pareciam que ficaram um pouco nervosos, não conseguiam passar a bola. Foi o nervosismo que atrapalhou a derrota hoje? Não, entra tudo dentro disso que eu falei, né? No primeiro tempo, nós, o coletivo, não estava bem, né? Eu acho que não foi por decorrência até do Vinicius, eu acho que não foi por isso. A gente não estava num momento bom no primeiro tempo, não estava precisando um pouquinho mais trabalhar essa bola pelo meio, buscar esse controle do jogo, que é o que a gente sempre implementa, a gente sempre busca incentivar os atletas. Mas não estava acontecendo, a gente estava abusando de bolas longas, né? Que não é o nosso jogo. E com o segundo tempo aí, com a entrada do Sabela, que é um meia já mais dinâmico aí, o próprio Rian, que é um menino que está começando agora, tem pouca experiência, mas é bastante dinâmico, bastante ativo no jogo, acho que a gente encontrou uma situação na qual a gente buscava, que era essa movimentação. E em face disso, a gente, com o revés ali, 1x0, ficou mais difícil, né? A gente buscou, lutou, os atletas se entregaram bastante, tá? A gente fez questão aí de mobilizá-los, porque o próximo jogo lá, a gente vai precisar dessa mesma entrega que a gente teve aí no segundo tempo. Eu perguntei pra você na coletiva de ontem, questão de mentalidade de jogador. O jogador tem que ter mentalidade, porque o jogo mata-mata, a competição vira uma competição à parte. E agora, como trabalhar essa mentalidade pra um jogo que você vai precisar de dois gols? Exatamente, mas a gente tem um grupo bastante experiente também, um grupo rodado. E isso durante a semana a gente vai conversar. O que é ideal é que a gente já parte de um sentimento de que não tem nada perdido, né? Pelo que a gente fez aí no segundo tempo, não tem nada perdido. E futebol, a cada jogo a gente trabalha a sua mentalidade, o seu jeito de jogar. E o que é mais importante, a gente sempre tem uma oportunidade de recomeçar. E a gente vai ter essa oportunidade de estruturar esse jogo pra tentar essa virada aí. Vai ser difícil também, mas a gente vai lutar até o final. Serraninho, com as mexidas que você fez, o Caravaggio veio melhor para o segundo tempo. Inclusive o Bruno Ritter, né? Poderia marcar um golaço, né? Exatamente, aí a gente liberou um pouquinho mais o Bruno pra sair pro jogo junto com o Sabela, né? Seguramos um pouco mais o Eduardo. Eu acho que a gente ganhou um pouco mais dinâmica com o Rian, a movimentação com o próprio João, né? O João, bastante movimentação. E o Marcel plantado lá na frente, né? Fazendo a parede. Eu acho que a gente encontrou aí uma situação que também pode nos ajudar aí no jogo da volta. Agora, Serraninho, no jogo de hoje você acabou utilizando alguns atletas da base, né? O próprio Rian, entrou também o Ellison, o João Arroio, que são jogadores jovens aí no seu elenco. E você perdeu alguns jogadores aí que acabaram entrando em acordo com a direção e acabaram saindo. Em contrapartida, os adversários se reforçaram agora nas últimas rodadas do estadual. E esse trabalho de reforço dos adversários e o Caravaggio perdendo atletas atrapalha no teu planejamento, no teu trabalho no dia a dia? Não, Tiago. A gente, quando assumiu o projeto, a gente sabe das dificuldades. O clube está começando, existe um orçamento e a gente não pode extrapolar. A gente entende tudo isso, ficou muito claro para nós também. Então, enquanto isso, a gente não pode nem se queixar. A gente trabalha com as armas que a gente tem. E eu acredito que a gente não pode colocar nessa situação agora, porque a gente já sabia. A gente tem um elenco forte, reforçado, a gente perdeu alguns, mas a base, a gente tem trabalhado com a base no sentido que eles estão englobados nesse projeto. E se a gente precisar, a gente vai utilizar. E se for preciso, a gente vai utilizar a base. O ministro urbano saiu machucado, preocupa para o próximo jogo, assim como o Riquelme, que veio agora do departamento médico. São duas peças que podem deixar o Caravaggio no próximo jogo? Não, a gente tem aí amanhã para analisar, fazer avaliação. Então, o departamento médico vai dar uma analisada, a gente não pode falar nada agora, a gente não sabe o grau da lesão, gravidade. Então, a gente tem que esperar, nesse momento tem que esperar. E o que surgir aí na segunda, terça-feira, a gente tendo o retorno aí da informação, a gente vai trabalhar em cima do problema daí. Futebol é coletivo, mas no individual o Maninho se destacou, jogou muito o Maninho. Ele foi muito colaborativo, foi muito intenso. É uma entrega que o Maninho, ele sempre oferece isso para nós, ele não se encolhe do jogo. E eu acredito, eu acho que ele levou o terceiro amarelo, foi, né? Então, eu acredito que ele vai fazer falta lá, mas a gente tem peças aí para repor, a gente vai pensar nessa situação. Mais um problema para administrar, mas em tese, não só o Maninho, como os demais aí no segundo tempo, eles representaram muito bem o que é o Caravaggio, essa luta, essa entrega, né? Tá certo aí, então. Eu também, o técnico, você é amigo, você é amigo.